Faça por onde tem no poço, quatro vitens No sol só vai quem merece, na terra só vale quem tem Mas como Deus é justo e ninguém agradece o que tem No final só toma no... anos Essa campada do lado todo em velado Que a gente não se descansa pra viver nos derrubar Hoje contendo os análogos nos ficavam Mas o dia pode o outro não merece citar Põe as amedas ao lado mesmo no poço Se não tenha descartado o momento não merece citar Se liga, só se é... Essa campada do lado todo em lado Deu-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Está campada do lado todo o momento não merece citar Põe as amedas ao lado mesmo no poço, manterá as camadas opções de des MMU4 Jesusnatalá! E aí 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 Em homenagem a uma das bandas de death metal Banda Mocegos O novo integrante da comunidade quilombola da Zapatera, Fred E aí 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 E aí